O sol da manhã raja ao céu da Amazônia Eu olho o Belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim que a Amazônia sou eu E tudo é muito lindo É branco, é negro, é índio No Rio Tietê mora a minha verdade Sou caipira, sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um curupira de gravata e sapato Sem nome, sem dinheiro Sou mais um brasileiro Olhando Belém Enquanto uma canoa desce o rio E um curu me assiste da canoa Um boy riscando você Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Olhando os meus olhos e feio de floresta sentindo na pele o que disse o poeta